Um homem morreu durante uma operação da Polícia Civil. O objetivo era impedir a ação de quadrilha especializada em roubos de residências. Eles agem em vários pontos do Rio. Eu volto novamente com ele, o Homem Balo, o repórter Jackson Silva, que traz todos os detalhes. Vamos ver. No carro, a marca do confronto. A troca de tiros aconteceu durante uma ação da Polícia Civil para prender criminosos. Acusados de roubar casas de luxo em vários pontos do Rio. A quadrilha de roubo da Cidade de Deus pratica ações criminosas nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Não só no roubo de cargas, como também o roubo à residência. Eram duas horas da tarde quando os agentes foram à rua Francisca Salles, na freguesia em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Os policiais fizeram um cerco no local e um dos suspeitos atirou contra eles. Um homem, identificado apenas como John, foi baleado e socorrido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele estava com uma pistola automática. Foi preso um criminoso e o outro reagiu à abordagem dos agentes, efetuando diversos disparos de arma de fogo com uma pistola automática. Ele acabou sendo ferido, os agentes reagiram, feriram esse criminoso. Ele foi socorrido com vida ao Lourenço Jorge, mas não resistiu vindo a óbito. Já Alexandre Gomes Fraga foi preso e levado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, na cidade da polícia. Ele foi condenado por roubos e respondia por outros seis crimes. Entre eles, roubos de veículos e corrupção de menores. Segundo a polícia, os dois são da Cidade de Deus, comunidade dominada por traficantes. Neste registro de ocorrência, um homem foi vítima dos bandidos. Os criminosos invadiram o apartamento dele na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, a vítima ficou horas amarradas e sob a mira de arma de fogo. Na ocasião, a dupla roubou R$ 9 mil e fugiu em seguida. No total, no ano de 2020, já são seis criminosos presos, com os de hoje, e um morto da quadrilha da Cidade de Deus. A polícia civil vai continuar as investigações no intuito de pegar os restantes dessa quadrilha e prendê-los e levá-los à responsabilização da justiça.